A Associação da Libro Deficiência Matam Timor-Leste, Rússima Governo de Rússimo Ministério, Educação, Juventude e Nodesporto, Ato Cria Política e Educação de Rensino Recorrente, Ronunê, Em Rodeficiência, NB Rematona e Rensino Básico, Belecontinua Escolar. Rafaim Rematasse na Acordo, Cooperação, Reembaixada Nova Zelândia, Conaba Apoio e Formação Letra, Brale, Presidente da Associação da Libro Deficiência Timor-Leste, Gilberta dos Santos Pereira, Informa, Constituição Nerdetel e Artigo Ruanulú Resenida, Fornoimba Governo, Conaba, Tratamento, René Samba, Ema, Rodeficiência, Liuliu e Setor Educação. O Ministério da Educação, o meu colega, o ensino recorrente, a educação formal, mas o ensino secundário, o ensino atrasa. Mas o ensino é o ensino recorrente, mas o ensino é o ensino recorrente, aatras para a Yaillinks, ele é o esforço mas o ministério da Educação está na área também, uma roof tierra nem osербidados, Erdem mat Phoenix e António, o ensino é sempre o ensino recorrentes, que a primeira parte Sketchera é vinagrante, e o exameCT Chefía 학생ha, o ministério da Educação, criado políticas e-educação inclusivo. Mas a gente tem enquanto os bêmicos podem ser coordenadores do ensino superior, mas aussi Even Uhumaz, já recuperam essa norma do ensino recorrente, Acelerar a LUTAM para a área de ano. Hatam, vice-ministro do Educação, confirma a recomendação de após o programa do Ministério União. No tempo básico se implementa a política e estabelece o ensino secundário, mas é maior deficiência e remata o ensino básico. No tempo básico se implementa o ensino básico, mas é maior deficiência e remata o ensino básico. No tempo básico se implementa o ensino básico. No tempo básico se implementa o ensino básico, mas é maior deficiência e remata o ensino básico.